Você, você sabe que eu sei? Não, pensando assim, eu acho que você não tá errada, não. Tá vendo? Eu tô falando. Eu não era ter razão, de certa maneira. Eu conheço uma quantidade de homens que caem nessa, mas, graças a Deus, não são todos iguais. Então, nós temos que nos concentrar, nós três, naqueles homens que são ricos, uns senhores, muito elegantes, finíssimos, de maneiras impecáveis, que estejam atrás de status, de estabilidade, de uma vida muito confortável, então, que procuram uma viúva, uma descasada ou até uma solteira mesmo, para ser a companhia ideal para o resto dos seus dias. É, vocês vão me dizer que isso é difícil como encontrar agulha no palheiro. É verdade, mas no estado de emergência em que nos encontramos, não dá pé para outra saída, não. Agora, o vai e o racha. Você tá rindo muito. Fala, você acha que eu disse alguma besteira? É o quê? Eu tava... Eu tava só pensando na cara do meu ex-marido, na cara do falecido, se ele ouvisse essa conversa nossa. Sabe o que ele ia dizer? Ele ia dizer que nós somos três... malucas. Eu só falei malucas. Ainda bem que aqui é o oposto de bolinha, que menino não entra. Penelo, se você quiser saber a opinião dele, vai ser fácil. Dele quem? O seu falecido tá te esperando na recepção. Acorda, Betão. Ó, eu acho que você fez mal de ter falado pro teu pai onde é que tua mãe tá. Você devia ter perguntado pra ela primeiro. Você acha que ele ia aceitar? Você acha que ele ia topar? Você não conhece a dona Penelo? Então é fogo, é fogo! Eu também agora já falei, né? Já falei e tá falado. Sabe o que eu mais espero, Tadeu? Sinceramente, que eles se entendam de uma vez por todas, tá? Que me deixem em paz. Quero sossego. Vai descer, não? Não, eu tô sem sono. Vou dar uma volta por aqui. Que que é isso? Mas que que que... Você... Pô, ia... Ó, cara, amanhã a gente tem uma reunião, nove horas da manhã. Uma super reunião, hein, bicho? Deixa comigo. Tá legal. Vai fundo. Juiz, hein, garotão? Bora. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu posso saber o que você tá fazendo aqui? Ai, eu vim aqui pra você me levar pra conhecer o seu apartamento. Eu não acredito em nada que você me disse. Você só pode estar mentindo. Eu não tenho cara de estudante? Não. Realmente, cara de estudante você não tem. Pra ser estudante, você precisaria de uns óculos de aro redondo, umas espinhas no rosto, uns... Dez anos a menos. Preconceito seu? Por que preconceito? Por que que um cara que não teve oportunidade, nem dinheiro pra estudar, tem que morrer burro? Eu não falei isso. Não coloque palavras na minha boca. Eu só tava pensando que se você só estuda, não trabalha nem nada, você tem que ter algum meio de ganhar dinheiro. Ou será que você é muito bem sustentado? Eu tô aqui fazendo papel de boba. Acontece que mamãe recebeu uma herança. Uma herança de uns parentes de Barcelona. O que você mexe? Isso aqui é um assalto. Mas outra vez? Isso aqui tá virando salto de paixão. Preciso aí, senão vai roubar. Ah, você tá aí, é? Você sabe que eu não entendo como é que você consegue sair daquela casa sem que ninguém perceba? Hein? Ó, não sei se o Evilazo do hotel te falou, viu, Pipi? Mas eu tava com a ideia de meter a mão naquela grana sem ter que me casar, viu? Mas aí eu pensei bem, eu acho besteira. É, o casamento vai me dar muito mais garantia. O que que foi? Tá com essa cara por quê? Porque não vai haver casamento nenhum. Você vai sumir daquela casa amanhã mesmo sem volta!